Quer saber de onde sou? Tome nota, meu rapaz Vou te contar do meu jeito As coisas que lá se faz Tentarei no passo a passo Nada deixa para trás É que são muitos detalhes O lugar é bom demais Lá a vida acorda cedo Sem um minuto a mais Meu galo é o despertador Trabalhador eficaz Um café com uma patroa Depois disso sou capaz De correr pra minha libra Vida que me satisfaz Antes de ir para o eito Eu não esqueço jamais Vou no chiqueiro e curral Pra cuidar dos animais Depois faço uma oração Que aprendi com meus pais Aí sim pego a amatura E pra roça sigo em paz É assim que lá eu vivo Esta é minha resposta Sempre aberto à visita Sempre tem alguém que gosta Mas agora já vou indo Saudade me quer de volta Faço parte desta gente Que só é feliz na roça Mas agora já vou indo Saudade me quer de volta Passo parte desta gente Que só é feliz na roça Passo parte desta gente Que só é feliz na roça Não vai dar muito não Pra você ver Vai ter que tirar um pouquinho Vai ter que tirar né Vai ter que tirar né É porque por favor de... Talvez frita até assim mesmo Porque porta o... O toicinho bem fino né Aham sim Aí da para fritar assim mesmo E a carne se ela não tiver um toicinho também Não dá sabor né Verdade Toicinho tem mais sabor Fiquei. 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 Bora, pode fechar lá. Pera aí, pera aí, deixa eu lavar aqui ó Pode ir lá, pode ir lá É. O Bruno está conectado comigo Eu falei para ele. Ah, Bruno não é? É só para nós mesmo, não é para vender Fiquei. 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 Não consigo acertar a junta não, hein? Não consegue não, Demir? Não sei não, vamos ver Pessoal, vai comentar nos vídeos Rapaz, o cara não soube nem cortar a junta Acertei, meu Acertou? Ah, acertou na ajuda do porquinho Isso aí vai pro feijão, né, Demir? Olha, foi em seme, hein, Demir? Vai me enganando Achou bem junto Ah, que sogueiro Ah, que sogueiro macho, hein? Demir disse que é a segunda vez, gente, que ele tá limpando o porco Acertei na via Acertou na veia O outro já é mais experiente, ó O pé não é fácil, não Ah, é o pé diferente, né, Demir? É diferente Não, pai, podia ter cortado ele aqui, rapaz Não, 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 não O machado Aí você não vai Alec, eu vou tomar uma cerveja assim Puxa Mas eu acredito, lá Falta mais, né, coisa pra nós mesmo, né, ó É Pairner tem mais Tem mais lá, né? Tem Só que eu não sei abrir no dente, né? Tem que pegar uma brujão Madre, vem cá Não, o pé tem esse nervinho de trânsito Aqui embaixo, ó O serviço aqui hoje é meio bruto, viu? Hoje não é uma tarefa difícil, hein? É Ainda tem mais um lá ainda Tem Tem mais um porco ainda Tá aguardando a chegada dele, né, Demir? Sim Vai ficar só um agora ali, né, Demir? Só um Vai cair bem o trato agora Alimento, né? Ah, é Alimento Tudo que você pega lá no mercado também foi feito desse jeito aqui Ó, cadê a bacia? Tá tudo pra lá, ó Ah, não só tá na cerveja ali É Deixa o Alex trabalhar um pouco, ele tá no trabalho É Só planta uma rocinha ali só e mais nada, né? Ó, Alex, põe essas coisas aí na bacia aí e põe uma metade dessa dessa mesa aí pra nós desocupar essa mesa aqui Fique, né? Mamãe, dá uma toalha, mãe Você quer pôr a gente inteira, velho? Não, mãe, nós tiramos primeiro, né? Sabe Depois nós... Vamos lá, assim Vamos lá, então Vixe, manhã tem que fazer um bolo aqui, isso aí Essa chuva que deu aí pra você foi boa, soja, hein? Foi boa O soja vai chegar a cair um pouco ou vai recuperar? Ah, não Só acho que por chuva não estragou nada ainda não Estragou não? Estragou não Não, mas fala assim a seca que deu antes Não, estragou nada não Estragou nada não? É, que bom Começou a sentir, já choveu, né? Ah, começou a sentir, já choveu, então A gente aqui já tirou uma banda, ó Simônio Antoai, por favor Ah, não, papai, eu tô pegando Ah, eu tô vendo esse aí, ó Tô vendo que você é bem bem Eu tô pegando Fez um gazia, não Fez um gazia, não Já tá cedo ainda Daqui a pouco ninguém trabalha mais Não, porque o Bolsonaro perdeu E nós perdemos o excesso É Já foi tudo pro ralo Tinha de perder, já perdeu, né? Tinha de perder, já perdeu O pior do que tá, não fica A capacita é deixar aqui do lado, né, pai? Pra apanhar essas coisas, né? Leva a capacita, leva mesmo Vou dar a capacita A partir do ano que vem, fazer regime Nossa A partir do ano que vem, você precisa mais que hoje A camiseta do natal do posto tá servindo Nossa, mas tá luminando Eu vou lá no posto, você vai ver com os outros Como é que tá? A luminando a sovagem aqui naquele uniforme Até a minha eu tava com medo de não ver Nossa, essa mulher tem muito feio Então a Lorena tem uns coisos na cabeça Mas não é ela que escolhe, não Não, mas é Os outros colocam o outro Ah, não tirei, eu vou É a Lívia que ele falou É só uma pergunta Eu vou do uso, três Três, vou do muro Mas trouxe sem saquinho, tá pai? Leva uma jardinha É, eu levei pra lá Tem que encher o sem saquinho A hora que eu encher o sem saquinho Que eu trouxe, aí um pouquinho Aí eu levo Gente, tá tudo cortadinho? Opa Mais fácil, né? Mais fácil, né? Inteiro assim, ó Pra engançar Mas deixa quietinho Que os mosquitos aí Mas ponha pra lá Que cada um manda um pouco Manda quem quer Obedece quem tem juízo É Eu vou obedecendo aqui Tá obedecendo, né? E quem mais manda tá quieto É O dono dos porcos O dono dos porcos Falar direto com o dono dos porcos É É o véio do rio isso aí É Você tava falando que tava gordinho Quantos quilos tá pesando? Eu? Poxa, Mário, não pode pôr essas coisas Em redes sociais É Você entrei Não, pode apoiar Você entrei Não, tô falando que eu tava com 110 quilos Eu emagreci 30 quilos Aí, tá vendo? 30 quilos Tem que sonhar É Você parou da minha? O que aconteceu? É Não, é Não, eu comecei a comer menos Comecei a comer mais legumes Mais verdura Menos macarrão Ó O Alex de manhã Ele chega com um lanche Aí depois ele come pêssego É Pede um lanche Pede um refrigerante da aí Mas quando eu vi ele a primeira vez Eu não falei nada agora Mas ele ia na roça Ele era bem gordinho Não, ele tinha 110 quilos Ele era bem gordo Hoje tava o que? 70 e 8 anos? Ou 78 anos 78 quilos 78 quilos Pouco mais, pouco menos Senhora? Eu lembro Mamãe, eu tenho uma foto aqui Meu pai e minha tia Moram em Curitiba Sim Acho que naquela foto ali Eu pesava uns 70 e poucos quilos 70 e poucos quilos Era só atilanga, lembra? Mas é normal Quando tem saúde Tem que comer e aproveitar mesmo Depois, se chegar mais de idade Faz um regime Trabalha comigo, ele é animador Ele fala assim Tem um amigo nosso Não, não é mais gordo que você Aquela foto tá mais gordo que você Tem um amigo nosso Que ele tinha problema Estômago Ele não tinha um rim Era transplantado Ele falava Quando nós falávamos Que ia fazer regime Ele falava Não faz isso Porque uma hora Vocês vão querer comer E não pode Isso Igual meus filhos Aí gosta de comer lanche Eu falo Come agora Que depois Futuramente Você tem que começar A fazer um regime Toda vez Ele brigava Então tem que aproveitar Quando tá Podendo Eu não ligo muito mais não Cadê ela? É essa Você amulou ela? O pai já quase quebrou ela Cadê a minha peixeira? Pronto Eu vou cortar Obrigada Um presente De nada Tem muitos anos de vida Aí junto Amém Pra você também Bastante saúde Coragem Que nós Corra atrás Se Deus quiser É verdade Muitos anos de volta Esse aqui é o mais velho Eu vou querer dar um presente Pro netinho Pra você que era um piazinho Ah é? É O meu netinho É o mais velho É o mais velho Esse é o mais velho É o neto mais velho É Isso aqui é o dengo Do vô Sabe? É É o dengo Nossa Quando o vô faleceu Ele quase Ah foi muito difícil Sabe? É É o neto mais Mais apegado que o vô Isso Ele todo dia Era o que jantava junto É Jantava com o vô Passava muito em casa O vô feitava pra todos Pra ele Que acho que foi o mais Ai que bacana né? Fica com as boas lembranças né dona Maria? É Com as boas lembranças É Isso aqui eu vou falar pra você Dá pra umas duas semanas Não dá? As duas semanas É o que? É um pernil isso aí? É a metade Metade do pernil né? É a metade do pernil Mas só carne né velho? Só carne Carne maciça né Ademir? Uma quantidade de carne Essa aqui é Cem reais? Cem reais Com certeza né? Ademir ficou bonito Espera pra você tirar uma foto aqui no meu avão Vai lá Piazão aí Espera o pouquinho Espera aí 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 Aqui é pra deixar pra Simone Né Alex? É Troquei Troquei Cadona em tranca aí Vai ser um prejuízo elegante Enquanto Então É isso que eu tô pensando Nossa pai Desculpa aí pai O senhor é muito meu amigo Hein Meu pai Bem que o senhor me falou isso aí Dair O que que você acha Dair? Não ouvi Não dá moleza não É um prejuízo vai ser Ô Dair Depois você fala que tem preferência Dair Bem feitozinho Vai falando aqui Dair Troquei uma paleta no pernil O que que você acha? Aí bem ou mal Dair? Tem prejuízo Não tem Dair Não sei pra que lado Não vai ter Não tem? Então Peguei Aquele que ouça Eu sei disso É normal Beleza Tô falando pela idade Ainda não Eu tô com medo de uma coisa Ó Demir Como é que tá o torresmo aí? Faz Vai demorar um pouquinho Demir Vai demorar um pouquinho? Encheu demais O cacho né Ah encheu demais Se põe menos Ele já tava Ficando bem melhor Sim Mas já Já tá derretendo bem Já ó Vendo aqui ó Ah já tá começando a derreter Olha lá Vai ter que começar assim Aí vai mais rápido Sim Até ele enxugar né Demir? É Nós não tá com pressa né? Não tem pressa Tem o dia inteiro né Demir? Não Nós tem o dia inteiro Até sete horas da noite Nossa Tá bom demais Bom demais Já fizeram ali Os miúdos de porco Já vem o rango né? Já vem o rango Aí ainda vamos almoçar tranquilo Tranquilo, sossegado Depois nós ir pro outro bate Outro bate Vai fazer o outro mesmo hoje? Vamos fazer Esse cara é macho mesmo gente O tempo de chuva aqui ó Só que o tempo deu uma passada Agora né Demir? Já deu uma estiado Pode chover mais tarde Mas agora acho que não vai ter perigo Não vai ter perigo não Demir Gente, olha que lugar gostoso Nós estamos aqui ó Sombra ó Apesar que agora tá nubrado Mas isso aqui ó Isso aqui é o que vale vocês Aqui no verãozão né Demir? É muito gostoso Uma sombra dessa aqui Na hora do sol quente Maravilhoso Maravilhoso O pessoal falou muito bem do seu vídeo Lá da horta lá Foi bom Gostou do seu jeito hein? É né O que você fala pro pessoal aí? A gente agradece muito né Que ter gostado do né Do jeitão da gente Da roça hein Então a gente fica muito contente Nossa contente mesmo Não tem nem como Nem nem palavra pra agradecer o pessoal né Que a nossa vida Toda a vida foi aqui E essa vida mesmo Não vai mudar Não vai mudar né Demirão? A nossa vida é essa aqui Eu acho que É aqui mesmo que a gente Vai ter que Vamos viver o resto da vida mesmo O resto da vida Tá nem aquela moça do Ivan Souza lá Ninguém vai mudar meu jeito de ser Sou assim e não mudo É o jeito do caipira né Eu fiquei conhecendo ele Aquele dia Aquele pedacinho Que ele fez a música da mãe Sabe? Ah sim O Ivan É Aí eu mostrei pra mãe Aí eu falei pra mãe Não é que a música inteira Que vai feita Mas vai ficar muito bonito Vai ficar bonito demais né Uma música especialmente pra ela né Nossa Muito bom hein Ivan Souza Ele gostou muito dela né Sim Ivan Souza Fiz a música Pra mãe dele aqui Pra dona Maria aqui da Casa de Chão E depois vamos fazer um vídeo especial lá pra ela né Mandar um abraço pro Ivan Pessoal vai lá gente Visitar o canal dele No YouTube né Demirão É Ele é um cara muito legal hein Tem umas modas muito bacanas né Muito boa mesmo Muito filé As músicas gente Que toca no nosso canal aqui Quem é o compositor É o Ivan Souza e o Júlio César Vai lá no canal dele Fiz uma visita pra ele lá Só moda raiz Só coisa boa Quem gosta da roça Tem certeza que vai gostar muito E o fogo tá lá bem né Mas beleza pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Vamos colocar vários vídeos aqui Aqui no Cinto do Ademir Aqui ficou muito comprido gente Então vai ter umas três partes Esse vídeo aqui Aqui no Cinto do Ademir O dia maravilhoso com a família Beleza pessoal Estamos aqui hoje na Santa Luzia Mais uma vez Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser E Deus abençoe a todos Amém Hoje mesmo com o peso dos anos Eu mantenho o sustento da fala As histórias que trago comigo A saudade minha voz não cala Sei dizer do passado vivido Entre tropas e velhos carreiros Permeando lembranças antigas Que marcaram meus muitos janeiros A chegada de minha família Desbravando a rudeza da mata Eu criança ainda pequena Com vigor que a ela arrebata Já pegava no cabo da enxada E carpia o chão pro sustento Foi assim que fizemos a vida Sem ligar pra qualquer sofrimento